Estamos aqui no Parque Ecológico de BH, Dia das Mães, tá ali minha mãe, tá ali as filhas, tá lá o Isaías Maridão, o filho Lucas ali de costa, acho que é muito bom pra fazer um piquenique, tá lá o lugar muito bom, feliz dia das mães, aleluia, tá lá minha filha mais velha, mas eu queria mais, ali tem a minha, quero, feliz dia das mães, feliz dia das mães, feliz dia das mães, pra minha mãe também, primeira, segunda e terceira geração, é, tá todo mundo aqui, tem uns meninos que foram lá buscar,